Essa é a D2 Pro da Divun. Inspirado nos antigos computadores com monitor CRT, isso aqui na verdade é uma caixa de som que tem um display com pixel art. Soma também a estética da caixa de som, um estilo meio que gamer, tá vendo? Inclusive com teclado retroiluminado. Teclado esse que usa botões mecânicos. Pra ter acesso a todas as funções da D2 Pro, o ideal é você baixar o aplicativo da Divun no seu celular. Aqui, cara, você tem uma gama de personalização gigantesca. Consegue criar imagens de fundo, olha lá, de forma instantânea. Ela tem um único driver de 48mm que vai emanar aqui uma potência máxima de 15W RMS. Possui uma bateria de 5000 mAh que vai entregar até 8 horas de uso. Dá pra ligar a D2 Pro no seu computador pra que o áudio do PC saia aqui também. Tem a opção de microSD e Bluetooth na versão 5.0. Definitivamente a caixa de som mais divertida e estilosa que já passou aqui no canal. Vídeo completinho de unboxing lá no meu canal no YouTube e link de compra na descrição. Valeu!